Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada. Olha só onde tá essa casa ali ó, enfiada no meio do mato. Meu amigo, minha amiga que não é inscrito aqui na TV Pardal, já se inscreva, comenta, compartilha e deixe o like hein. Então, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Teófilo, meu amigo Teófilo fez uma doação via Pix pra TV Pardal, meu muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, que puder colaborar, o Pix da TV Pardal está na descrição, beleza? E eu vou estar mandando aí um abraço pra você bem no começo do vídeo. E aqui na frente a casa abandonada. Quem tá aqui comigo é o Luciano. Opa, tamo aí pessoal. E, Luciano, como é que a gente vai atravessar aqui hein, Luciano? Então? Nesse mato, será que tem espaço pra cá? Então, vamos tentar ver o que a gente acha aí, né? Olha lá, o Luciano lá em cima. Ô pessoal, tá bom? E eu trouxe o capacete aqui. Ah, o Luciano tá com o capacete na mão hein. Vou deixar enroçado aqui mesmo. Olha só pessoal, que lugar. Olha só a casa aqui, ó. Pessoal, essa casa, segundo informações, ela pertenceu a um bruxo. O homem que morava aqui há muito tempo atrás aí, ó. Ele era bruxo. Ele fazia benzimentos, simpatias. E a casa dele ficou aqui, ó. Abandonada no meio do mato, tá? E eu, segundo informações, ele faleceu nessa casa mesmo, viu? Ele faleceu nessa casa mesmo aí. Morte natural, tá? Foi uma morte natural aí. Ele já tinha lá os seus 80 anos de idade. E acabou falecendo nesse local. E eu estou aqui filmando pra vocês, viu? Estamos na região, área rural, da cidade de Apucarana, no Paraná. Tá? E aqui a casa. A gente pode ver, ó. Que é muito mato, pessoal. Muito mesmo, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. Que casa. Que lugar fantástico. Já tem um rosto no pé aqui. Nos arranha-gato aqui. Olha só, pessoal. Que lugar. Lugar fantástico é esse, ó. Casa muito, mas muito antiga, pessoal. Olha isso. Achei, Luciano. Luciano, dá até medo de entrar numa casa dessa, viu? Rapaz. E olha o chão. Temos que olhar muito pro chão. Ó, pessoal. Aqui é uma plantação de babosa, ó. Literalmente, a casa está engolida pela floresta. Enfiada no meio do mato. Olha lá, o Luciano já pegou carrapicho. Olha só, pessoal. Essa é a casa aí que o pessoal fala que é a casa abandonada aí do bruxo, né? Olha que lugar. Lugar dá medo, viu? Realmente, essa vale bastante like aí, tá? Vale bastante like. Eu vou fazer um desafio aí pra vocês, meus amigos inscritos, tá? Eu vou chamar o Luciano aqui depois e vou ver se ele topa. Se esse vídeo atingir 10 mil likes, pessoal, eu e o Luciano, se ele topar, a gente vem aqui de noite. Luciano, tô jogando um desafio aqui. É? 10 mil likes, eu vou vir aqui de noite. Você topa? Topo. Aí, ó. Essa casa é toda, hein, Marco? Essa é demais, né? Essa é, hein? Vamos entrar? Vamos. Olha só a varanda aqui, pessoal, ó. A varandinha sendo engolida. Mas tem mosquito, hein, pessoal? Borrachudo. Tem um monte de borrachudo aqui, ó. Olha isso. Dá uma olhada pra vocês verem. Aqui uma corda, ó. Tem uma corda aí, Marco? Tem. Ah, agora que eu fui ver. Então, gente, ó. Não sei como era que ela caiu ainda, né? Pelo tempo que ela tá aqui. Então. Olha só, pessoal. Vamos entrar, então, Luciano, nessa casa? Vamos lá. O que mais encontra aí nessa casa, homem? Pessoal, essa casa aqui, ela tem cruz em todas as janelas, todas as portas, tá? Olha, dá até medo, hein? Olha, pessoal, aqui a calça, ó. Calça branca, né? Todo benzedor usa roupa branca. Pai de santo, né? Pai de santo, né? Usa roupa branca. Aqui o fogão à lenha. E olha só como é que isso aqui desceu, hein? Pra cair na cabeça de um é fácil, fácil, ó. Aqui uma cristaleira antiga. Pessoal, eu já estive nesse local aqui há algum tempo atrás, viu? Há algum tempo atrás. Vocês vão pensar que o vídeo é repetido, mas não é não, tá? Não é não. Estamos no ano de 2022. Você viu que tem uma porta escondida aqui atrás, Marcos? Vi. Aí eu acho que era o banheiro, não é? Eu acho que era. Deixa eu ver aqui, mostrar pro pessoal ver aqui. Era um banheiro. Ali era o banheiro, pessoal, ó. Onde o Luciano tá mostrando. E olha só essa casa. Pessoal, essa casa é de assustar, viu? Essa casa é de assustar. Alguma coisa puxou aqui, Marcos. Hã? Alguma coisa puxou aqui. É nada? Tô te falando. Puxou? Puxou, eu fiz assim, ó. Eu tive que segurar aqui. Rapaz, você chegou a me arrepiar agora, hein? Tô te falando. Rapaz do céu. Alguma coisa puxou a minha bolsa aqui atrás. Rapaz, me arrepiou, Luciano. Se quiser, eu vou tirar a lanterra aqui. Olha aqui, pessoal, ó. Arrepiou já, viu? Tô arrepiado. Vou pegar a minha lanterra aqui, pessoal. Na outra ocasião, pessoal, que eu estive aqui, ó. Eu mostrei pra vocês essa ossada de onça, ó. Tá vendo, ó? Ainda tá no local, ó. Essa ossada aqui de onça. Olha só os dentes, ó. Dá uma olhada pra vocês verem, ó. Isso é uma ossada de onça, tá? Da outra vez que eu estive aqui, eu mostrei pra vocês, ó. Ali tem um cupinzeiro gigantesco. Aí, ó. Tá vendo a cruz? Todas as janelas têm cruz, pessoal. Todas as janelas têm cruz, ó. E olha só como é que... A floresta tá engolindo tudo. Esse é um quarto. Agora eu vou no outro quarto ali. Tem a ossada de onça aí, cara? Tem. Aqui no chão aqui, Luciano, ó. Olha só os dentes lá. Dá uma olhada pra você ver nessa ossada de onça. Nossa, pessoal. Quanto morcego ali, olha. Meu Deus. Muito morcego, pessoal. Olha só o chão, ó. Tem que olhar muito pra esse chão, pessoal. Pode ter... Pode ter cobra. Puta, que pariu. Rapaz, alguma coisa tocou nas minhas costas. Tocou aí? Rapaz, olha aqui, Luciano. Rapaz, fui atacado, Luciano. Fui, arrepiou inteirinho. Luciano, eu fui atacado. Sério? Sério. Entra aí na frente, Luciano. Pessoal, fui atacado. Caraca. Alguma coisa bateu nas minhas costas, Luciano. Entra no outro aí pra você ver. Vê no chão, parece que tem... Eu vi um negócio lá no canto, lá parecia cobra. Mas não é não, né? É uma raiz, né? Eu acho que é. Ai, bateu de novo, Luciano. Luciano, me cutucaram de novo, Luciano. Sério? Tô te falando. Ah, só que não foi o que me empurrou agora atrás ali, não? Luciano, me cutucaram de novo. Ah, você viu que eu vim ter a casa igual uma coisa e puxou? Luciano, me cutucaram de novo. Aqui, ó, um crucifixo. Luciano, pra mim deu. Eu vou sair fora. Me cutucaram duas vezes, Luciano. Duas vezes? Duas vezes. Não foi o cara que picava aqui, não? Ai, gente, ó, o ninho de morcego lá, ó. Pessoal, pra mim não dá, não. Vou sair fora. Duas vezes me cutucaram, Luciano. Duas vezes? Duas vezes. Pessoal, levei dois puxão. Dois puxão nas costas. Não dá, não, gente. Pessoal, dois puxão. Você viu que eu tava aí e me puxaram pelas... Eu vi. Eu, hein? Deixa eu sair aqui. Deixa eu mostrar esse lado aqui. Ó, aqui é o banheiro, pessoal, ó. Desvirando aí, gente. Quando eu puxaram, eu marco aí. Até eu levei um susto aqui agora. Me cutucaram duas vezes, Luciano. Duas vezes? Duas vezes. Pessoal, ó. Como eu falei pra vocês, aqui é a calça do... Do homem que morava aqui, né? Aí, gente, ó. O gão de lenha. Deixa eu sair. Isso aí que eu já fiquei até cansado. Pessoal, me... Me cutucaram duas vezes aqui na casa, tá? Realmente o clima é pesado, tá? O clima é pesado. Levei dois cutucão dentro da casa. Dois puxão. Mas... A promessa tá aí. Dez mil likes. A gente passa aqui nessa casa de noite, viu? A gente passa. Eu não sei o que pode acontecer. Mas a gente vai vir aqui de noite nessa casa, tá? Então, a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Vou finalizando o vídeo por aqui. Um abraço aí a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar uma foto aqui. Meu amigo e minha amiga que for de Maringá e região, ou até mesmo você que mora longe, mas vai passar por Maringá e quer ficar sossegado em um ambiente com piscina, churrasqueira, quarto para descansar, ampla cozinha, entre em contato com o número que está aparecendo aí na sua tela e já reserve o dia, o horário, maiores informações, tratar com o número que está aparecendo aí na sua tela. Fale com o nosso amigo Anderson, um local aí muito gostoso, um local aí para passar momentos agradáveis, fazer aquele churrasquinho, né pessoal? Bem legal mesmo, né? Olha só que maravilha de local, beleza? Então, para fugir do estresse aí do dia a dia, já reserve o seu dia, o seu horário com o nosso amigo Anderson. O número está aparecendo aí na sua tela. Essa TV guardarro está liderando a audiência, já está marcando presença até internacional. O seu hipóteo está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV guardarro. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais.